Você quer criar YouTube Shorts animados grátis, sem marca d'água na tela, como este que você está vendo aí no vídeo? Eu vou mostrar hoje como você vai fazer passo a passo. Você pode instalar o programa ou usar o programa online. Eu vou deixar o link na descrição. Como sempre digo, é tudo fácil e rápido. Então, bora para o vídeo? Oiê! Meu nome é Helena Gonçalves e estou mega feliz de estar aqui novamente. Eu sempre adoro criar vídeos para vocês. Eu criei esse vídeo a pedidos das pessoas que querem vídeos sem marca d'água. Dá para fazer animações incríveis e ninguém diz que foi feito num PowerPoint. Como no vídeo passado, com esta ferramenta você vai poder fazer qualquer tipo de vídeo. Pode criar um YouTube Shorts de humor, de piadas, de curiosidade, um tutorial. Ah, lembrando, você pode faturar com Shorts mesmo sem ser monetizado e mesmo sem ter 4 mil horas. Eu vou dar o curso express que eu ensino isso. Olha quanta coisa boa! Então, se inscreve, clica no sininho, no pretinho, senão o YouTube não te avisa. E curte, é claro, né? Sempre! Abre o PowerPoint no seu computador. Nós vamos aqui em Design, vamos em Tamanho do Slide, Wide Screen. Já está certo o 16x9, mas a gente precisa colocar na vertical. Vamos colocar aqui Tamanho do Slide e vamos colocar em Retrato. Clique em OK, coloque em Maximizar, pronto. Agora a gente tem, já está em 1080p e já está na vertical. Agora a gente vem aqui em Iniciar, vamos inserir um fundo deste dispositivo. Vamos colocar esse fundo, vamos aumentar. Vamos aumentar. Vamos recortar, vamos recortar, clique duplo, aqui corta, vem nesse tracinho pretinho, ele vai recortar até aqui. Clica fora, recortou. Agora nós vamos inserir o primeiro personagem, inserir imagem, ó, nesta aba, inserir imagem nesse dispositivo. Eu não sei qual deles, então eu vou pegar todos. Vamos deixar isso aqui, então, para os personagens. Vamos deixar esse slide para os personagens. No final eu vou deletá-lo. Vamos duplicar, Ctrl D de dado, Ctrl D duplica. É esse aqui meu primeiro personagem, então eu vou deletar os outros. Vou deixar só meu primeiro personagem. Coloque ele aqui. Vamos inserir um balão. Clique aqui. Clique e arrasta. Agora você clica aqui no biquinho e arruma. Vamos arrumar a cor dele, que vai ser de branco. Nós vamos colocar em preto o contorno e vamos arrumar a espessura. Vamos digitar. Seleciona aqui. O texto tem que estar em preto. Seleciona tudo. Vamos aumentar o tamanho da letra. Vem aqui em iniciar. Vamos vir aqui em 80. Agora começam os recursos avançados. Nem vai parecer um PowerPoint. Mais à frente vamos colocar narração, música e transições. Vou aumentar o balão um pouquinho. Ficou pequeno. Pronto. A grande sacada agora começa nas animações. Então, você seleciona aqui. Clica aqui em animações. Aqui tem muita coisa para você inventar. O que você quiser. Vamos clicar em surgir. Mas eu quero que surja de cima para baixo. Então, você seleciona aqui. Você vem em painel de animação. Você vem nessa setinha preta. Opções de efeito. De baixo? Não. Eu quero de cima para baixo. Pronto. Assim. Ah, outra coisa. Clica aqui novamente. E clica em opções de efeito. E vamos colocar som. Chicote. Chicotada. Clica em ok. Agora nós vamos vir aqui neste. E vamos fazer... Em forma. Olha. Apareceu. Ele já apareceu. Está vendo? Primeira animação. Segunda animação. Primeiro é o balão. Segundo é a imagem. Ó. Está vendo? Tem o número aqui da animação. Muito bem. Aí a gente clica em CTRL D de dado. Vamos deletar o balão e o personagem. Porque não é esse que a gente quer. A gente quer esta mocinha. Clica em CTRL C. Vem aqui no slide. Vou no terceiro. Porque nós estamos no terceiro slide. CTRL V. Eu quero que ela prismar. Quero que ela inverta. Está vendo? Você clica nessas bolinhas. Você pode inverter. Você pode aumentar. Aqui gira. Se você precisar. CTRL Z. Vai voltar. Então. Vou colocar ela aqui. Também posso fazer uma animação. Vamos colocar. Eu vou inserir. Imagem. Deste dispositivo. Vamos colocar a lampadazinha. Clica aqui. Vamos diminuir. Vamos girar. Vamos colocar uma animação. De volante. Ela vai aparecer. E nós vamos colocar. Um. Som. De sinos. Clica em OK. Agora a gente vai duplicar isso daqui. Nós vamos colocar agora. Este daqui. Vamos pegar aqui. CTRL C. Vamos vir aqui. Vamos deletar a lampadazinha. CTRL V. Aí você vai por aqui. Tive uma ideia. Uma ideia. CTRL D. De novo. Aí agora coloca assim. Agora. Amou. Agora amou meu PC novamente. Vamos aumentar aqui. Para caber tudo. Vamos mudar. Vamos mudar aqui. Que é este personagem aqui. CTRL C. Volta lá para o. CTRL V. Aumenta. Tá. Aqui você pode fazer animação. Em todos eles. Né. Em todos eles. Você pode fazer animação. E agora a gente pode também. Fazer as transições. Então vamos ver aqui. Ah. Comenta abaixo. Que tipo de vídeo você quer fazer. Se é de humor. Se é tutorial. Eu gostaria de saber. Para eu criar os próximos vídeos. Isso vai ser interessante. Para o vídeo não ficar longo. Eu não vou fazer muitas outras coisas. Mas o importante é que você faça um vídeo. Bem rápido. Bastante animado. Não pode ser lento. Aqui eu estou fazendo um vídeo mais lento. Para você entender um pouco. Sobre como usar cada ferramenta. Mas você tem que fazer um vídeo bem dinâmico. Lembre de colocar também filmes e gifs animados. Control D novamente. Seleciona aqui. Seleciona o slide. Control D novamente. Eu vou deletar isso daqui. Deletar isso daqui. Eu vou vir aqui em inserir. Eu vou colocar um Word Art. Vou colocar aqui um Word Art. E eu vou digitar. Seleciona. Vamos aqui em iniciar. Vamos em vermelho. Vamos em bold. Vamos colocar maior. Clica bem no contorninho. Você clica. Você consegue arrastar. Vamos colocar uma outra animação. que é de girar. E vamos colocar um efeito sonoro. Pronto. Não acabou ainda. Agora nós vamos colocar as transições. A música e narração. Então, como é que a gente faz? Vamos clicar nesse primeiro aqui. Vamos deletar. Que eu já peguei os personagens que eu precisava. Este é o nosso primeiro slide. De verdade. Então, nós vamos pegar aqui. Nós vamos inserir. Nós vamos em áudio. Nós vamos em áudio do PC. Nós vamos pegar esta música que eu tenho aqui. Vou colocar ela aqui. Vamos baixar esse som. Deixar aqui baixinho. Você clica aqui e arrasta. Vou deixar ele no cantinho aqui. E coloca em... Está vendo? Nós estamos em reprodução. Coloca em ocultar durante a apresentação. Senão fica aparecendo. Fica chato, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou criar uma narração. Nós vamos vir aqui. Inserir. Áudio de novo. Gravar áudio. Vou colocar o nome de... Eu não sei o que eu vou fazer. Você não vai para a nova narradora do YouTube. Pode rir. Vai ficar engraçado isso, não vai? A ideia é essa. Então, vamos lá. Clica aqui. Clica na setinha. Clica iniciar com o anterior. Que é para já aparecer tudo junto. Vamos colocar esse para cima. Para ele iniciar com o balão. Isso. Clica e arrasta. Está vendo? Ctrl Z. Vamos colocar este que é a narração 1. Vamos colocar para cima. Que é para ele... Com o anterior. Eu cliquei com o botão direito. Iniciar com o anterior. Assim que o balão desce, ele já desce. Muito bem. Essa aqui é a narração. Vamos colocar ele nesse cantinho. Bom. Aqui faltou configurar um negócio. Vamos vir aqui. Vem na setinha. Vem aqui em opções de efeito. Vamos aqui. Do começo. E aqui. Para a execução após o slide 5. Nós temos depois do slide 5. Tem 5 slides. Então, você vai clicar em OK. Agora, vamos salvar o nosso arquivo. Clico em duplo. Vamos achar o lugar. Salvar. Agora, faltam as transições. Ó. Transições. Então, a gente coloca uma transição de dividir aqui. Uma transição de barras aqui. Uma transição de descobrir aqui. Uma transição de cobrir aqui. E uma transição de piscar aqui. Naturalmente, você pode pegar cada transição e colocar som. Olha. Eu vou colocar um som aqui só para você saber. Para você ver. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Essa já é a transição. Mais um mico de Helena Gonçalves. Inserindo outra narração. Tive uma ideia. Depois que fez a última narração, você clica no primeiro slide e vem aqui nesse ícone. Oi, eu não sei o que fazer. Tive uma ideia. E agora, vamos salvar o nosso trabalho, né? Clique aqui em arquivo. Clique aqui em salvar. Salvar como? E depois que você salvar, você vem aqui em arquivo novamente e vem em exportar. Vem aqui em criar vídeo. Ó. Full HD em 1080p. Clique aqui em criar vídeo. Ele vai vir em MP4, você escolhe um diretório e salva o seu vídeo. Agora ele está pronto para fazer upload no YouTube. Não acabou ainda. Antes das dicas finais, se inscreve. Clica no sininho pretinho, senão o YouTube não te avisa. E curte sempre, claro, né? Ah, aprendi como fazer meu canal crescer num curso que eu deixei o link na descrição. Para você saber mais. Agora, as dicas finais. Lembra de baixar meu curso express. Para você já ganhar dinheiro antes de monetizar, de fazer as 4 mil horas. Vai aparecer na tela final o vídeo que eu falei para você aprender a escolher nichos lucrativos de shorts. Veja também a playlist que tem mais vídeos sobre shorts e vale a pena. Eu realmente espero ter te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.